Ela não para, galera. Jojo Toddynho não para, tá? Que agora ela tá quase sendo processada por direito autoral. Ela virou garota propaganda de uma marca que o dono já falou várias coisas anti-LGBT. Teve coisa de candidatura dela aí pra política. Inclusive, meu Deus do céu. Gente do céu amado. Eu espero que... Senhor, escute as palavras. É o universo. Vamos impedir que isso aconteça, pelo amor de Deus. E também tem o barraco aí em relação à adoção, à suposta adoção aí que ela tá fazendo ou fez aí também. Que a galera começou a falar sobre isso. Jojo Toddynho essa semana causou em todos os aspectos possíveis... A gente já não aguenta falar dela, né, gente? Porque ela já tá cansativa já tem um tempo. Mas agora temos novidades e notícias. Primeiro vamos saber do que mais ela foi desligada, do que mais Jojo Toddynho foi demitida. Porque veio mais coisa por aí, tá, galera? Veio. E a gente vai ver agora, juntinhos aqui, do que mais Jojo Toddynho foi demitida nesses últimos momentos aí da vida. Antes de a gente entrar nos outros barracos aí pra vocês entenderem. Bora lá. Fale, meu amigo, quem vai contar aqui pra gente esse babado é o Newton Filipe. Newton, fala pra gente aí o que aconteceu. Marcas que abandonaram Jojo Toddynho e eu não sabia que ela era a garota propaganda. A Avon, eu acho que eu já vi algumas coisas dela em rede social. A Avon, a gente inclusive já comentou no outro vídeo, mas vamos ver todas aqui. Televisão nunca. A Globo, eu sei que ela tinha contrato com o MesaCast, né, pra comentar o Big Brother Brasil desse ano. E também eu acho que foi as Olimpíadas. Não, as Olimpíadas não, o Carnaval. Não sei, alguma coisa que eu falei. O que ela tá fazendo? Tem problema não, não sei. Que Nora, não sabia. Que Nora, inclusive, ela disse, né, meu contrato já ia acabar, o povo agora tá pegando tudo. Mas é que às vezes a marca renova, né, pelo visto não teve renovação aí, mas tudo bem. Eu não sei nem o que que é isso. A Mocidade, né, eu sabia que ela era de alguma escola de São Paulo, mas eu não sabia. E o Pro é coisa de Way, né? Eu sabia que era da Mocidade. Eu tomei o Pro, às vezes. A Veja, nunca vi ela divulgando nada da Veja. SPFI, o que que é isso aqui? São Paulo, adorei esse menino. É o desfile de São Paulo Fashion Week, que tiraram ela de um desfile, é aparentemente uma marca que ela ia fazer, né? São Paulo Fashion Week. Tá, descobri que ela foi trocada e tal, mas não sabia que marca também ela tava desfilando. Jean-Paul, Gu, não sei, não faço a mínima ideia, amor. Jean-Paul. Essa Jean-Paul Gaultier, né, eu acho que é isso. Jean-Paul, o que que é isso? Eu conheço a Jean-Gray do X-Men. Esse menino é um divo, eu conheço a Jean-Gray, eu também conheço a Jean-Gray, amigo, vamos ser amigos. Gente, vocês sabiam que ela também tinha essa parceria toda aqui? Qual é a marca que você realmente sabia que a Jojo fazia parte? Eu não sabia. Eu sabia a Globo e a Avon. O resto tava por fora, amor, tava por fora. Mas é bom aí, Jojo, divulgar ainda o que que você tem ainda aí de parceria, né, ainda com... Quanto é sobrado, Jojo, pra gente saber. As casas de aposta devem ter sobrado, porque eu lembro que ela tava fazendo casas de aposta, deve ter sobrado. E agora, a empresa que ela é garota propaganda, que o dono já falou um monte de coisa homofóbica aí na vida, que a gente vai ver aqui, vamos lá. A gente poderia ir lá e encher o saco até eles também terminaram com... Pois é, amores. Aí, vamos dar uma conferida aqui no que que tá acontecendo nas atualizações. Mas, por quê? Jojo... Vamos por partes. Jojo virou garota propaganda da onde? Da Avon, galera. A marca Avon. Pois é, ela virou garota propaganda. Já, mas qual que é o problema? É uma marca como outro qualquer e tal. Seria. Se não fossem os posicionamentos e as falas do dono da marca. Tá, galera? Eu vou abrir aqui pra vocês uma coisa que viralizou. Que é aqui, ó. Inclusive, o dono da Avon, ele é conhecido como véi da Avon, tá? Não sei o que eu tô falando, gente. Tá na internet, as pessoas que falam que o nome dele é véi da Avon. Basicamente, o nome dele é Luciano Hang, mas conhecem ele como o véi da Avon. Acho que muitos de vocês devem conhecer ele também com esse nome. Basicamente, Panuzino, que é um repórter, ele criticou Luciano Hang por post contra Beijo Gay. Esse Luciano Hang da Avon, né? Ele fez um post há um tempo atrás, quando tava tendo uma novela. É assim, ó. Olhem o absurdo. Deixa eu até ler aqui de perto, que ele tá maior aqui embaixo, eu acho. Não tá? Não, não tá. Tá aqui mesmo. Tudo bem, a gente lê aqui mesmo. Ó. Olhem o absurdo passando as cinco horas na malhação da Globo. Enquanto isso, o Conar proíbe fazer propaganda de brinquedos para crianças nos programas do SBT. Não é o fim do mundo? O que você acha? Gente, o que ele achou o fim do mundo e o absurdo era um beijinho em uma novela, tá? Sendo que beijo hétero, tem novela rodo, um beijo, tá? Não era na cena, não tinha nada mais acontecendo na cena ali. Ele falou que era um absurdo. Meu Deus, foi no Twitter falar. Que absurdo, meu Deus do céu. E aí, obviamente, né? O ex-analista da Band, ele rebateu por meio de uma rede social, ele criticou e botou. Parafraseando meu amigo Boechat, vai caçar uma rola. Ó, véi da van, escreveu pra não ser... Gente, eu amo barraco de jornalista. O jornalista, às vezes, ele vai lá e, ó, ele manda... Ah, vá tomar no... Não tô nem aí. Eu gosto de uma coisa mais assim, entendeu? Pois é, ele disse isso. E tem outros... Se você catar aí, véi da van, posicionamentos, coisas que ele já postou, você vai ver que é um negócio, gente. Como é que eu posso dizer pra vocês? Bem comum, ele tem uns posicionamentos esquisitos. Mas aí fica a critério de vocês procurar, mas eu só mostrei um pra vocês entenderem. E a Jojo, a gente sabe que está com esse passado aí controverso com a comunidade LGBTQIA PN+. Porque antes ela cantava, que tiro foi esse? Pá, que tiro foi esse que tá um arraso, né? Pra pros viados arrasar, né? Que era como ela dizia, né? Fazer a música paguei e tudo. E agora ela se juntou com a galera que aparentemente quer dar tiro e... Então, assim, complicado. Mas, tudo bem, vida seguindo, né? Tudo ótimo. Vamos ver, então, a propaganda, a entrada de Jojo na van. Porque não só ela fez uma propaganda, como a gente vai chegar aqui nesse ponto. Bora lá, então, ver a propaganda da Jojo. Cadê a propaganda da Jojo que a gente quer ver? Não sei muito bem se a gente quer ver, mas a gente vai ver aqui. Propaganda da Jojo. Bora lá. Black Friday, a van. Bora tacar o play aqui pra poder ver o que vai acontecer. E não, cara, essa aqui é a outra propaganda. Vamos ver essa primeiro. Que alegria. Haviam boatos que eu estava na pior. Bem-vinda, Jojo. Haviam boatos de que eu estava na pior. Não sei se vocês conhecem, mas isso é uma frase bem conhecida de uma criadora de conteúdo muito antiga. Uma influenciadora muito antiga. Luísa Marilá, que viralizou na época que a internet nem tinha tanto criador de conteúdo assim. Ela tem uns 10 anos que ela fez esse vídeo, tá? E essa influenciadora, ela vive desse conteúdo aí. Vive desse meme também e tudo mais. Mas a gente vai entrar nesse ponto, tá? Porque a Luísa Marilá, que é a dona do bordão, não gostou da Jojo ter usado o bordão. Ainda mais na propaganda da van. E ainda mais, né? Vamos entender aqui o histórico todo pra vocês... Vamos ver o vídeo primeiro pra gente entender o vídeo. Olha, sinceramente, já começa por aqui minha irritação, tá? Porque se eu fosse o todinho, eu já me retirava. Fala, o que é isso, me enfiando no meio desse negócio aí? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Me retirem disso. Todinho é tão gostosinho, ele é tão envolvido com essas coisas, gente. Que é o todinho? Tadinho do todinho, gente. O todinho, ou todinho, no caso, ou a chocolatada. Cancelar tudo? Sim. A van só cancela preço alto. Tem vida. Tem, tem. Tem, tem, tem. Ai, eles são tão divertidos. Estamos fazendo uma piada com a Jo ter sido cancelada. E agora nós cancelarmos preços baixos. Estamos muito divertidos. E eu gostei do jeito que ele recebeu ela. Que ele recebeu ela numa alegria. Ó, vamos até ver aqui. Bem-vinda, Jojo Tosinho. Muito obrigada, Luciano. Bem-vinda, Jojo. Bate, mulher. Bem-vinda. Luxo. Bem-vinda, Jojo Tosinho. Ele recebeu ela com muita alegria e felicidade. E aí, vamos cancelar tudo? Mas aí, beleza. Isso aí foi o vídeo, né, mostrando ali que Jojo agora fazia parte ali das propagandas da Havan. Mas aí vieram outros vídeos. Vamos ver a outra propaganda aqui. Porque a gente tem vários materiais aqui pra vocês assistirem antes dos outros barracos. Convidão, graças a Deus. Hoje é segunda-feira. Cancele a tristeza. Cancele o pressionismo. Afinal de contas... Ele falou pressimismo. Cancele o pessimismo, né, amor? Aí também fica difícil pra gente entender o que você tá falando. Ele falou pressimismo. Segunda-feira. Cancele a tristeza. Cancele o pessimismo. Ele falou pressimismo, gente. Eu não inventei. Não é cancele o pessimismo. Cancele o pessimismo. O que seria pessimismo? Fica aí a critério de vocês nos comentários dizer pra mim o que é pessimismo. Mas vamos lá. Cancele a tristeza. Cancele o pessimismo. Afinal de contas, hoje é segunda-feira. Tô aqui com a Jojô Todinho. Jojô, dá um alô pra esse pessoal. Jojô parecendo um boneco de cera no começo. Ó, congelada. Ó, congelada nesse início. Tô Todinho. Jojô, dá um alô pra esse pessoal que já começar a segunda-feira animado com energia. Se está indo malhar, ouvidão. É. Se está podendo ser feliz todos os dias, ouvidão. Se está correndo atrás, sem desistir, ouvidão. Meu Deus, uma vergonha liga desse vídeo. E esse homem assim, ó. Ele tá sempre com essa cara de... Olha a cara dele, meu Deus do céu. Não, não desanime, porque ouvidão te proporciona coisas maravilhosas. Segundou. E aí, pessoal? Ouvidão. Graças a Deus. Hoje é segunda-feira. Ouvidão. Ouvidão. Se eu poderia ter passado a minha vida inteira sem ver isso aqui, que eu conseguiria seguir minha vida pleníssimo. Eu conseguiria seguir minha... Eu poderia não ter visto isso aqui. Não ter vislumbrado essa linda cena. Pois é. Aí você pensa assim, pô, Jojô, mas é uma propaganda, né? Fechou um contratinho ali pra uma propaganda e tal. Não. Porque Jojô Toddynho se tornou garota propaganda da Havan. Galera, aplausos. Comentem aí, palminhas, aplausos. Pelo amor de Deus. Ela se tornou garota propaganda da Havan. Então ela não fez som comercial. Agora ela é a garota propaganda. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos ver ela sendo a garota propaganda da Havan. Que a gente quer confirmar isso aqui pra poder descobrir que garota propaganda é essa, Havan. Achei o vídeo, meu Deus do céu. Olha a garota propaganda. Vamos ver a comemoração. O que ela vai falar? Palavras bonitas como garota propaganda da Havan. Botar os funcionários tudo pra assistir. Bater palma. Meu Deus do céu. Coitado do povo, gente. Ó. Cabe, 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 cabe. Uhul! Ela sabe tocar um sino, galera! Aplausos. Gente, que alegria. Tá falando baixo? Votei oito vezes na roça e fui campeã. E hoje eu sou campeã nova. Ah, minha querida. Ah, ela comparando, ela bateu o sino aí com as vezes que ela bateu na roça, na fazenda, que ela foi campeã. Jojo, vamos ter uma conversinha aqui. Senta aí, Jojo. O que você acha que votou pra você ser campeã, Jojo? O que você acha que votou pra você ser campeã? Era os LGBT, a galera animada que, né, ouvia as suas músicas e baixava as suas músicas? Ou o véi da van que votou pra você ser vencedora da fazenda? Quem que tu acha que votou? Tirar um parâmetro aí. Eu quero saber também de vocês. O que vocês acham que votou? Mas ela tá ali. Assim como fui vitoriana, estou sendo vitoriosa de novo. Amor, se isso é vitória, aí realmente. Mas vamos continuar. Uhul! Ah, bom dia, pessoal. Olha só, olha aí, olha aí, olha aí. Olha, filma aí, filma aí. Ei, gente! Obrigando o povo. Filma, galera! Filma! Não vai filmar, não. Filma agora essa p***! Filma! O surto pra mando o povo filmar. Filma agora e posta, pra viralizar. Ah, entendi. Vamos. Vamos. Filma! 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 João João, aqui é a nossa administração em Prusca, Santa Catarina. Aqui, somente aqui, nós temos mil colaboradores. Acabamos de chegar agora Do nosso centro De distribuição em Bala Velha Lá tem 2.500 colaboradores diretos 1.500 colaboradores da van Mais mil motoristas da Transbem Que fazem o serviço para nós É uma empresa De 22 mil colaboradores diretos Mais de 130 mil pessoas indiretas Trabalham para a van E nós ficamos felizes De hoje trazer a Jojo Todinho Que vai participar de uma campanha conosco E aí ele ia continuar Só que não temos a continuação do vídeo Mas temos a continuação da notícia Para dar para vocês Jojo Todinho Vou até abrir aqui a página A van apresentou o Jojo Todinho Para a empresa e revelou que ela é a nova Embaixadora da marca Então não é só um contratinho de publicidade Você fazer uma publizinha ali Não, ela é embaixadora Da Avan Né, que a gente já viu aqui Que tem o dono da van O velho da van Que é esse homem E esse moço Tem um histórico aí, né De falar coisas muito pertinentes Só que não E aí tá E a partir disso A gente viu ali Naquele primeiro vídeo Né, lá O primeiro vídeo Que a gente mostrou Da Jo falando assim E teve boatos De que eu estava na pior E eu falei que esse bordão Era de Luísa Marilac Pois bem Luísa Marilac Não gostou Que tinha alguém No caso Jojo Sendo paga Para usar seu bordão Dentro de uma publi E Luísa Marilac Ela ficou famosa Com esse vídeo aqui Vou mostrar só o trecho Inclusive, gente Se tiver cortado Talvez eu corte esse vídeo Aqui na edição Se pegar direito autoral Não sei se tem direito autoral Esse vídeo Mas eu acho que não tem Porque eu acho que é liberado Aí pra ela Pra uso assim na internet Né, só pra uso publicitário Que não E aí ela vai falar O negócio aqui dela O bordão dela Pra gente ver Luísa Marilac Cadê? Mostre para nós, Luísa Que Luísa vai falar aqui pra gente É um vídeo dela na piscina E esse vídeo viralizou horrores Tá, gente? Tipo, há uns Dez anos atrás Esse vídeo foi um grandissíssimo viral É dez anos? Olha como eu tenho uma boa memória Literalmente dez anos, ó Nesse verão Eu decidi fazer algo de diferente Decidi ficar na minha casa Na minha piscina Tomando meus bons drinks Eu sei tudo Curtindo esse verão maravilhoso Na Europa Tá E dividindo com vocês Nesses momentos mesmo Mas você tá geladíssima Ó, ela vai dar o tibum dela Ela vai mergulhar Eu amo que a Luísa Marilac Afunda igual a mim Eu não sei nadar, tá, gente? A Luísa já vai assim, ó Vai de um cara Na cabeça do negócio Mas esse vídeo aqui Foi o viral dela Vamos ver o final Gente, pelo vídeo também Nadar não é o forte dela Agora vem a frase emblemática, galera Se preparem que agora vem a frase emblemática E teve voados Que eu ainda estava na pior Se você tá na pior Porra Que quer dizer tá bem, né? Que foi exatamente O que Jojo Toddynho Falou na propaganda E aí começou-se uma discussão na internet Primeiro Luísa Marilac apareceu Depois eu vou falar a discussão Que causou-se na internet Luísa Marilac fez esse vídeo aqui Pra gente poder assistir Olha só Luísa vai nos falar Sendo que esse vídeo tem 10 anos, tá, gente? Então a Luísa vai falar agora aí O que ela sentiu Luciano Havan Jojo Toddynho Parabéns pela publicidade Amei que vocês usaram os meus bordões Pra esse fim de ano Ficou muito legal Parabéns, parabéns Brilha a prosperidade na vida da Havan Na vida de vocês Agora brilha a prosperidade na vida da irmã também, né? Vamos deixar o Natal da irmã aqui mais feliz Já que vocês usaram meus bordões Pra uma propaganda comercial Arrasem Vou deixar o número do Pix Vou deixar o número do meu advogado aqui Brilha a prosperidade na nossa vida Eu amei ela falando assim Eu vou deixar o número do meu advogado Tipo assim Amor, vem meu dinheirinho aí Ou você quer processinho tour? Vocês que sabem Aí a decisão fica na mão de vocês Que a gente quer saber aqui Mas aí calma Vamos continuar falando Que o povo falou Ué, mas ela tem direito a frase Só a frase, gente Vamos fazer o dinheiro fluir Circular E mais uma vez Obrigada por vocês terem usado Meu bordão na publicidade Ficou muito bacana Muito legal E aqui esperando o Pix da boneca Pra limbar ela no fim do ano, hein? Beijo Eu senti ela simpática Mas nem tanto Tipo assim Adorei, galera Mas cadê meu dinheiro? Cadê minha parte do dinheiro? Mas lembrando, né? Que isso é um ponto importante No caso deste vídeo É um ponto importante Porque a Luísa Marilac É uma mulher que faz parte Da comunidade LGBTQIA Porque ela é uma mulher trans Então, eles usaram o bordão De uma pessoa LGBTQIA PN+, Dentro de um comercial Né? De uma propaganda ali Onde duas pessoas Já se posicionaram Contra a comunidade LGBTQIA PN+, Uma retirou a música, né? Falou que o povo Ia lá xingar ela Que os LGBTs Estavam tudo em xingar ela Sendo que tinha um monte De gente xingando ela Ela botou tudo na conta do LGBT O outro falou Que absurdo Beijo LGBT Na novela Tu acha que eles vão te pagar? Luísa Eu sinto te dizer Não vou te pagar E a discussão que surgiu é Será que ela teria acesso Ao direito autoral disso? Eu não sei, gente Quero que advogados aí Que entendam Comentem aqui no vídeo Teria acesso? Não teria acesso? Ela tem que ser remunerada por isso? Não tem que? Tinha gente falando Ai, mas será que ela Quando você Coloca É Meio que patenteia Patenteia? Patentia? Acho que é patentia Não sei falar a palavra Quando você pega e paga Pra, tipo, aquilo Ser uma marca sua Falaram que se ela fez isso Provavelmente ela pode Mas gente falando que não Que querendo ou não É uma frase Eu não sei Advogados Pessoas que entendem de marca Comentem aqui Pra gente poder saber Mas Não pagaram Luísa Marilac Até agora, tá, gente? A Luísa Ela não foi paga Neste caso aqui E aí Que se fossem esses Os babados Já era muito Mas não Porque tem mais Vocês sabem da história Da candidatura De Jojo Toddynho? Eu quero que saber Perguntar pra vocês diretamente Vocês votariam em Jojo Toddynho? Votariam? Achando aí Que seria uma boa pessoa Pra poder comandar as coisas Quero saber O que vocês acham Porque saiu notícia, né? Né? De Jojo Toddynho Anunciando A candidatura dela Em 2026 E disparando Contra governantes Temos o trecho do vídeo aqui Pra gente poder assistir Ela falando Ah, tem uma propagandinha aqui Que a gente vai ter que assistir Parece? Pra poder ver esse vídeo Não tô acreditando Ah, mas falta só um segundo A gente já pula E clica aqui Bora lá Oi, gente Dormi a tarde inteira E comi esse churrasquinho Pra comemorar Porque pra gente Foi uma vitória Mesmo a gente Meu pai Só pra vocês saberem O pai dela Ela tinha indicado O pai dela, né? Pra Falando Ai, gente Votem no meu pai Mas o pai dela não entrou Ninguém votou Ela tentou divulgar lá E ninguém votou no pai dela Ninguém não, né? Mas pouquíssimas pessoas Não entrando Mesmo a gente não entrando É a experiência Porque é a primeira vivência Na política Vamos começar já o projeto Jojo 2026 Também queria muito Que o Yamage entrasse Mas Vamos começar o projeto Jojo 2026 Jojo, aí fica a pergunta Será que alguém quer? É boa, gente Será que alguém tá pedindo Jojo 2026? Ou a galera tá um pouco mais Reclusa mesmo Um pouco mais Jojo, fica em casa Fica deitada Vai pra academia Fazendo, porque a Jojo tá super fit agora Talvez ela seguir as coisas Que ela gosta de fazer E deixar Deixar essa parte aí De candidatura Um pouco mais pra outras pessoas Que entendem Deixar pra uma Erika Rio Então, de repente É uma ideia O brasileiro é boêmio Gosta da bagunça Né? Pra vocês que estão Falando aqui no meu direct Chupa Gente, pra mim O povo O povo mandando o direct Chupa Aí não entrou não O povo desesperado Meu Deus Dudu entrar Não muda em nada Porque ele não interfere Na minha vida Meu trabalho continua Minha vida continua Vocês continuam Comendo picanha imaginária E é isso Vamos com tudo Jojo 2026 Beijo com muito amor Porque a gente vai comemorar Porque é uma vitória Assim Pra quem não conhecia Meu pai João E passou a conhecer Através de mim Gratidão pelo carinho Pelo apoio Vamos que vamos Vamos que vamos Bora lá Vamos acontecer É isso Mas não aconteceu Né? Conheceram o tal O pai dela aí Mas no caso Não aconteceu E aí que ela agora Recentemente Que isso aqui tem um mês Dois meses Não sei É bem recente Esse vídeo aí Dela falando da candidatura Dela em 2026 Só que a gente sabe Que a Jojo parece uma pessoa Que muda bastante De opinião com as coisas Né? Uma hora ela acha uma coisa Uma hora ela tá do lado Dos LGBT Agora já não tá mais Uma hora faz outra Aí fica complicado Mas Ela deu entrevista aí Pro Léo Dias É E aí ela falou um pouco Sobre essa questão Da candidatura dela Vamos ouvir aí Essa entrevista foi Essa semana Tá gente? Hoje a gente vive Uma população Muito dividida Né? E tudo Assim Principalmente O que eu falo Muito As pessoas tiram Muito de um contexto Que elas querem levar Pra narrativa delas E tá tudo bem Não amiga Não Ninguém quer levar As coisas Pra narrativa delas Porque se a gente Parte desse ponto Você também fica Levando as coisas Pra sua narrativa Quando você pega E fica falando Um monte de merda Sobre questão de Bolsa Família Ah mas eu não estava Generalizando É mas aí você fica Você tava tentando fazer o que? Você tava tentando elogiar A Bolsa Família Falando aquilo? Parecia que não Parecia que você estava criticando Ah o povo tem um monte de fi Ninguém tira as coisas De contexto que você fala O problema é que você Se posiciona De uma maneira meio burra Assim com todo respeito Então não é que as pessoas Tiram as coisas Que você fala de contexto É que você fala As coisas de maneira Extremamente equivocada Extremamente preconceituosa E aí Como é que a gente vai Ouvir um preconceito E fica Ah tá ótimo Como é que a gente vai Ouvir você falar Que toda a comunidade LGBT Saiu xingando você Sendo que tinha um monte De gente te xingando Várias pessoas Estavam te xingando E você bota tudo Na conta de quem? Na conta dos LGBTs É que você É uma pessoa Que tira as suas conclusões E você que faz Essa questão da narrativa Você fica jogando pros outros Mas quem faz é tu Tá? Então eu entendo Que eu já não tenho Muita paz E não vale a pena Eu Tirar um pouco De paz que eu tenho Pra brigar Por uma nação Que eu não vou ter valor Hum Queria mais valor Mas às vezes Pra gente ter mais valor A gente tem que Pensar nos outros Também Pra as pessoas pensarem A gente tem que pensar Nos outros É que ultimamente Seus posicionamentos Estão sendo muito segregadores Você não tá achando não Que você tá segregando As pessoas Separando as pessoas Falando que Ah eu vou tirar meu clipe Que era pros LGBTs Porque todos os LGBTs Me xingaram Então Sendo que Quem te levantou Como a gente já falou Várias vezes Foram essas pessoas Mas tudo bem Jojo Tudo bem Vamos ver Sabe por que Até ontem Quando eu nada Tinha falado Nada tinha dito Eu tinha ficado quieta Era a melhor pessoa do mundo Exatamente Quando eu me posicionei Passei Virei vagabunda Parece Virei vagabunda Bandida Eu parece que Eu sou foragida Da justiça Parece Parece É isso que eu tô pensando Assim E Meu Leo Dias falando Parece Foi por isso mesmo Idade Sabe o que é É ruidade Só porque Você disse Que ia se candidatar Em 2000 Não Não foi por causa Que eu disse Que eu era uma mulher De direita Porque as pessoas Hoje Elas querem O seu posicionamento Elas querem A sua opinião Baseada Tá vendo como Ela lê turpa as coisas Não foi sobre isso Juju Não foi só sobre isso Para de mentir Meu Deus do céu Ó Mas você fala Você desistiu Da candidatura Ah não Desistir Não nem ia acontecer Na hora da fúria Será que você Que não ia acontecer Ou você percebeu Que você não conseguiu Nem colocar a pessoa Que você tinha indicado Então você pensou Bom se eu me colocar Eu não vou conseguir Às vezes foi mais isso mesmo Não conseguiu colocar O nome lá que você queria Ah é o teu Será que tu consegue A gente fica nessa questão É que eu vou me candidatar Depois eu falei pra Renata Porra nenhuma Então nunca quis Estava causando na internet Ou quis Aí viu que não ia conseguir E tal E aí fez esse esquema aí É isso gente Como confiar Né Porque Jojo Todinho Cada hora fala uma coisa Jean mas as pessoas mudam de opinião Concordo Agora Tão discrepante assim Um dia eu amo os gays No outro Tirei o clipe dos gays Odeio os gays Aí no outro dia Ah meu Deus Eu vou me candidatar Agora não vou me candidatar Qual versão da Jojo A gente acredita que é a versão Né A versão original Quem é você Quem é a Jojo Todinho É a pergunta que as pessoas Ficam se fazendo Porque realmente É tanta coisa É tanta informação Que a gente começa a se questionar Quem de fato é você E o que você pensa Porque tá difícil acompanhar Porque cada hora É um negócio diferente Agora a gente vai entrar Em outro ponto Que virou polêmica Também Nos últimos dias Que é essa questão Da adoção Que ela fez Uma adoção De um menino Na Angola Ela tinha falado bastante Sobre isso Sobre essa adoção Que ela tava muito empolgada Pra ser mãe Ela falou muito sobre isso Nas redes sociais Em vários stories Falou bastante Sobre essa questão Da adoção E aí que nessa entrevista Também com o Léo Dias Ele fez perguntas Sobre essa questão Da adoção E isso gerou mais Mais uma polêmica aí Nessa semana Conturbadíssima Não só essa semana Porque ultimamente A carreira da Jotodinho Está sendo conturbadíssima O tempo todo Mas vamos lá ver O que que Léo Dias Perguntou pra ela aqui Nesse começo Ele tá perguntando Sobre a família dele Eu acho A família da criança É família maravilhosa Ela tá dizendo Que a família dele É maravilhosa Da criança E a família Vai continuar em contato Com ele? Vai E tá tudo bem? Tudo bem Mas ele vai vir aqui Pra morar Definitivamente aqui Já decidi a vida dele Fui em Portugal Já decidi a vida dele Estive na Angola Já decidi a vida dele Conta Vou manter ele lá fora Cuxiando a vida dele Até terminar a faculdade Então ele não veio morar no... Cuxi Gente Ela é... É mãe home office A criança lá E eu aqui Gente, o que que é isso? Brasil Não, ele vem pras férias Nas férias dele Ele viaja comigo Vem pra cá Vai viajar comigo Mas eu... Léo Do jeito que o nosso Brasil anda Ai meu Deus Ela vai falar mal do Brasil de novo Minha filha Se você não gosta De quem tá na política Se você não gosta Vai embora, meu amor Tanto país aí pra você viver Tá odiando tanto assim o Brasil Tá achando péssimo Tá achando que todo mundo Tá fazendo as escolhas erradas E que você é a... A fod... A certíssima das coisas O que que você não pega E vai pra morar em outro lugar? Se muda, amor Se muda Vai, vai, ó Pega o teu australho e vai Porque você tá tão te incomodando As pessoas querem acabar com você Que as pessoas deturpam o que você fala Porque o Brasil tá perdido Amor, pega e vai Mete o pé Ninguém tá te amarrando aqui não, querida Vai Vai, ó Segue teu rumo Tá? Que a gente tá até agradecendo dependendo Infelizmente É muito difícil É uma responsabilidade Muito grande Porque ele vai viver dentro de uma exposição Que ele não pediu Realmente É uma exposição que você se colocou Durante sua carreira E também nos últimos acontecimentos da sua vida Uma exposição que você se enfiou Porque a minha vida é muito exposta E eu tenho que ter a sensibilidade De não expor ele Então Ele entra Não existe uma solução pra isso Tá tão incomodada com a exposição Tá a galera falando A galera deturpando o que você fala Para de ser figura pública Vai fazer outra coisa Tanta coisa pra fazer Deixa Para de postar em rede social Segue a vida Mas não, né Não quer parar de produzir Produzir pra rede social, né Que é continuar sendo uma pessoa da mídia Tá tão incomodada Vai fazer outra coisa Tô entendendo Já fui, já resolvi ele Entra agora no próximo Ficou o tempo todo Ficou o tempo todo falando Porque nós empresários e tal Ué, amor Então Vai trabalhar Vai trabalhar de CLT Não quer trabalhar? Quer só ser Empresária Ah, desbravadora Dos universos Não quer, né Aí não tá querendo Ano Ano, né Num colégio particular Hein? Lá em Angola Ele continuou com os pais dele Aí eu tô tirando O visto dele Americano e brasileiro, né Aí quando ele Aí depois Quando ele O filho dela Com assessora Não tem assessora Sabe tudo Daí eu tô entendendo E completar 14 anos Ele vai pra um colégio Que a gente foi lá Resolver em Portugal Tá Então um colégio preparatório Pra faculdade É muito bom Aí ele vai pra esse colégio Aí depois desse colégio Ele entra na faculdade Gente, mas assim Ela O menino vai sair de Angola Vai com a família Porque assim Não é só, né Estudos e questões financeiras Que uma pessoa precisa E o afeto E o contato Quem vai ter contato Com essa criança Ela vai levar a família Toda junto A família vai estar com ele É ok Porque assim Meio Não é só sobre questão financeira Nem é só sobre dinheiro, né Ter uma família Vai muito além disso também Já resolvi a vida dele E você tem necessidade De engravidar? Ah, eu gosto Eu gosto de criança Meu sonho é fazer Acho que você é grávida Ia ser um acontecimento Ai, meu sonho Eu fico imaginando Se os hormônios são assim Sem estar grávida Imagina Ah, mas grávida fica sensível Fica? Fica Grávida fica mais sensível Você imagina, Renata Ela grávida Como vai estar? Ah, ela é louca Eu vou ficar grávida Acho que eu vou ficar o meu Ih, será? Não sei E aí Que É A galera começou a cair em cima Dessa declaração Em relação ao filho Falaram assim Pô, peraí Mas isso aí Tá parecendo mais um apadrinhamento Do que uma adoção Né Ela começou a falar Afinal de contas É mesmo uma adoção? É só um apadrinhamento? E como é que vai ser? Porque Pô, você Ah, eu tô tendo em contato aqui Tô dando amor Via WhatsApp Tô entrando em contato Pelo WhatsApp Tô falando pelo WhatsApp Gente É que que é isso? É isso que eu tô falando É praticamente um trabalho Home office Que que é isso? Tem que Cadê o amor, né? Cadê a parte afetiva Só pelo WhatsApp? Acho meio complicado, né? Mas Tudo bem E assim, gente Lembrando Não estou diminuindo o fato De que ela E se ela está fazendo Esse trabalho de apadrinhamento Isso é muito legal Mas eu acho que isso Não sei se isso Categoriza muito como uma adoção Também quero saber a opinião De vocês aí nos comentários Podem colocar E deixarem a opinião De vocês aí Até porque Vários criadores de conteúdo Chegaram a comentar Sobre essa questão aí também Vamos assistir aqui Gente, é a Jojo Taldini Que vai criar o filho Que ela adotou pelo WhatsApp Amor de mãe à distância Eu achei maravilhoso Pra quem não sabe Amor de mãe à distância Ela deu uma entrevista Pro Léo Dias esses dias E ela contou sobre o processo De adoção que ela está passando Adotou uma criança angolana E aí o que me surpreendeu Nessa matéria Foi ela falar Que o menino não vai vir pra cá Ela vai criar ele à distância Vai continuar morando Com os pais biológicos na Angola Ela vai pagar toda a educação Dele lá na Angola Depois quando ele compensar 14 anos Ela vai pagar uma escola Pra ele em Portugal E aí quando o Léo Dias Perguntou pra ela Sobre a convivência Ela disse que é pelo WhatsApp Pra não dizer que eu tô mentindo Olha aí a matéria Já resolvi a vida dele Já resolvi a vida dele Isso aqui foi o que a gente assistiu Mas e o convívio Mas e o convívio Ele convive comigo WhatsApp, bebê Mamãe Ele convive comigo WhatsApp, bebê Ah é, mamãe É porque o outro telefone Tá carregando Eu dei um telefone pra ele Na verdade Acha que Você tá entendendo Ai meu Deus, gente Vamos continuar aqui Na minha humilde opinião Eu acho que isso não é uma adoção Isso é um apadrinhamento Exatamente Que eu acho também O que já é muito legal, tá gente Não estou minimizando o fato Mas isso entrou Em mais uma das polêmicas E eu realmente acho Que uma criança Precisa sim De amor Cuidado E carinho Pessoalmente Porque imagina só Levar a criança Pra outro lugar Pra estudar Que seja num colégio interno E outra coisa E o contato com a família Se levar a família Ok As férias Então ela padrinhou Ela não adotou Acredito que a adoção É quando a pessoa Tem aquela convivência mesmo Ela mora com a pessoa E tal Mas não tô criticando Até porque Ela tá dando uma oportunidade De vida pra ele Que talvez ele nunca poderia ter Então é válido Agora adotar a distância Adotar pelo WhatsApp Porque a adoção É muito além Do que você pagar Os estudos também Concordo Mas enfim Pensamos nós Pra julgar a doutora Todd Mas se for parar pra pensar Essa nova modalidade De adoção É super válida Não atrapalha a tua vida Não atrapalha a tua rotina Fica tu lá E o filho Tu fica cá E o filho lá Tem uma distância insegura Entendeu Porque é aquela coisa Não vai se estressar tanto Qualquer coisa Tu mete um bloco No WhatsApp Tem criança pra você cuidar Não tem que deixar De fazer as coisas Porque teu filho tá doente Teu filho tá em casa Conseguir viver Tua vida normal A teu saudade Faz uma videochamada Coloca uma figurinha Aí nas férias Quando tá todo mundo lipo Todo mundo quer brincar E junta, viaja, né Faz alguma coisa Será que essa É a nova modalidade de família? Não tô conseguindo acompanhar Essa evolução Mas quem somos nós Pra julgar, não é mesmo? Ainda mais Isso vindo Porque a Jojo bate no peito E fala que é uma mulher conservadora Eu não sei se muito É a você ser mãe Via WhatsApp Uma coisa muito conservadora Né? Não sei se muito que é Mas Critério dela, né No final das contas Nesse caso aqui Preciso dar uma pequena Passada de pano Na situação de Pelo menos ela tá Pagando essas questões Dos estudos, né Realmente essa criança Talvez não tivesse a possibilidade De viver essas experiências Então isso é muito legal De qualquer modo Mas chamar isso De uma adoção Eu não sei se eu usaria Esse nome Mas enfim, gente Eu quero muito saber A opinião de vocês Sobre todos esses barracos O que você achou Dessa história Dela ser garota Propaganda da Havan O que você achou Desse caso aí Dela, né Dessa questão da candidatura Vai se candidatar Não vai se candidatar Você votaria? Isso é uma boa pergunta Pra gente jogar aqui Eu quero que vocês Respondam com sim ou não Aqui nos comentários Já deixa o like Nesse vídeo também, tá Você votaria em Jojo Todinho? Eu garanto pra vocês Que a minha resposta Eu tenho bem tranquilo Que seria um redondíssimo não Tá Eu com certeza Posso tranquilizar vocês Que o meu voto não teria Tá Mas eu quero saber A opinião de vocês Porque pra mim, gente Eu a partir de agora Inclusive não sei nem se trago Mais outras atualizações Ou vídeos da Jojo Todinho Porque assim Sendo bem sincero Eu agora acho que piorar Não tem mais como Tá Porque O negócio lá do velho da Havan O cara já falou um monte de coisa bizarra Ai agora é isso Ai agora Ai é tanta coisa, gente Que assim Já se tornou cansativo Sabe Aquela pessoa que é cansativa Pra gente acompanhar Virou cansativo já Mas eu quero muito saber A opinião de vocês Coloca aqui nos comentários Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E ó O beijo Vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau